Cristiano Ronaldo é um dos jogadores de futebol mais ricos e famosos da história. O astro da seleção portuguesa acumulou uma enorme fortuna nos últimos anos e coleciona mansões e vários carros de luxo em seu nome. Recentemente, o gajo realizou a compra de mais uma residência luxuosa para sua coleção. Sua nova mansão está localizada na cidade de Lisboa, em seu país natal, e Cristiano pode entrar no livro dos recordes de Portugal. Isso porque o atacante pagou cerca de 18 milhões de libras, aproximadamente 110 milhões de reais na cotação atual. E segundo o jornal inglês The Sun, promete ser a mais cara do país. A humilde residência dobrou de valor após reformas em diversas partes do imóvel. O considerável aumento de valor para a construção do imóvel deve-se tanto ao preço dos materiais quanto ao perfeccionismo do craque português. Segundo o jornal inglês, CR7 busca um local perfeito para viver com sua família e para aproveitar a aposentadoria. A mansão conta com piscinas nas áreas interna e externa, sala de massagens, dezenas de quartos, casas extras para hóspedes e garagem, com capacidade para até 20 carros. Por causa de sua nova aquisição, Cristiano Ronaldo anunciou que está contratando novos funcionários para trabalhar aos cuidados de sua família. É normal que celebridades desse nível necessitem de diversos empregados para trabalharem em suas casas. E trabalhar para pessoas deste tipo não é uma tarefa simples. Afinal, além das responsabilidades de qualquer emprego comum, você acaba tendo que arcar com o peso de ter acesso à intimidade de pessoas muito requisitadas pela mídia. E qualquer informação obtida deve ser mantida em total sigilo. O salário proposto por Cristiano para os novos empregados está em torno dos 6 mil euros, aproximadamente 32 mil reais na cotação atual. Contudo, para aqueles que estão interessados na oportunidade, devem saber de algumas coisas antes de enviarem seus currículos. Os empregados precisam se comprometer a assinar um contrato de confidencialidade que não pode ser quebrado. E se eles não cumprirem esse contrato, estariam literalmente arruinando suas vidas. Pois quando se trata de sua família, Cristiano Ronaldo é capaz de fazer qualquer coisa para mantê-los protegidos. Lembrando que o craque português é pai de cinco lindos filhos, no qual preza por muito sigilo sobre a imagem deles. Acontece que os empregados de Ronaldo estão totalmente proibidos de divulgar qualquer detalhe que aconteça dentro da mansão do milionário. E o contrato diz que os empregados só podem falar sobre a vida privada de Cristiano e seus familiares 70 anos depois que Ronaldo tenha morrido. Ou seja, nunca. E se eles não cumprirem esse contrato, podem ser multados em até 300 mil euros. Portanto, antes de iniciarem o expediente, os celulares dos empregados ficam guardados em um cofre. Isso significa que os funcionários não podem sair pela casa com smartphones no bolso do uniforme. Com todas essas regras, pode até parecer que Cristiano Ronaldo é arrogante e desumilde. Mas essa é uma prática comum nas casas de qualquer celebridade. Provavelmente há alguns anos atrás ele não se importaria com nada disso, mas agora Ronaldo se tornou um pai de família e está mais do que certo em zelar pelo seu bem mais precioso. E você, aceitaria trabalhar para Cristiano Ronaldo? Conseguiria se manter de boca fechada? Deixe sua opinião nos comentários e já se inscreva no canal se você é fã dessa lenda do futebol mundial.